Olá, boa tarde, hoje é dia 15 de maio de 2020, são 14 horas e 9 minutos, eu tenho a honra e alegria de abrir mais uma conversa da aldeia Agricultura e Justiça dentro do grupo de economia de Francisco e claro, dessa maneira já para a gente abrir nosso bate-papo aqui, pedindo a cada um que está aqui conosco para se apresentar, eu já um velho amigo aqui de conversa, vou conversar com o Andrei, bem-vindo Andrei, de onde você fala, como é que está o tempo aí? Bom dia Paulo, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, chegou o frio no Rio Grande, hoje, então o Minuano está soprando e a gente tem que tirar os casacos dentro do guarda-roupa, é uma grande alegria estar hoje continuando essa nossa terceira jornada e num território muito bonito que tem grande experiência para nos contar, que é o semiárido brasileiro, então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom, e para nos trazer um pouco de inspiração, nós saímos ali do Rio Grande, nós vamos para a Bahia, para bater um papo e temos aqui a alegria de receber o Padre Xavier, muito bem-vindo Padre Xavier ao Canal Resistentes, nessa conversa da aldeia Agricultura e Justiça. Estamos aqui, eu estou na Escola Família Agrícola de Jaboticaba, município de Quixabeira, já o coronavírus já está rondando por aí. Faço os meus parabéns, coloco os meus parabéns para vocês que estão nos colocando a todo, o mundo todo, colocando a todos dentro de uma grande inspiração. Inspiração que vem de Papa Francisco, mas que vem sobretudo do povo de Deus. Estou aqui falando com vocês. Agradecemos as suas palavras calmas, até nos tranquilizam e nos inspiram. Agora vamos conhecer uma professora coordenadora lá da Escola Agrícola, Iracema. Eu quero deixar, dar as nossas dúvidas para você aqui, o seu áudio aqui, se eu consigo abrir um minutinho. Clica ali para ver se abre o seu áudio, Iracema, por favor. Deixa eu tentar... Pronto, pode falar. Bem-vinda, Iracema. Boa tarde a todos e a todas que agora nos acompanham, que estão aqui conosco partilhando esse momento. Eu sou Iracema Lima dos Santos, eu sou gestora da Escola Família Agrícola. Esse espaço que está lá no coração do sertão, bem semiárido, bem caatinga. E para nós é uma alegria poder, nesse momento, partilhar, trazer a nossa experiência que se junta a tantas outras pequenas experiências, mas que nessa teia, nesse PC, a gente vai construindo. Essa justiça que a gente busca. É, e as mulheres têm uma presença fundamental dentro de toda essa cadeia. E nós vamos entender um pouquinho mais com esse processo. Eu convido a professora Márcia, muito bem-vinda aqui, a deixar as suas primeiras palavras ao Canal Resistentes. Professora? Boa tarde a todos. Falo aqui de Recife, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. E vim aqui me juntar a vocês, para a gente levantar esse potencial biotecnológico da flora da caatinga. Muito bem guardado pelos saberes tradicionais, principalmente pelas mulheres, Paulo, que têm esse papel tão importante de resguardar toda essa cultura, esse uso e essa resiliência do povo do semiárido. Bacana. Márcia, por favor. Eu acho que tem algum outro áudio aí que está vazando e ele está dando retorno. Então, verifica, não sei se você está nos assistindo por um celular, alguma coisa assim, mas ele está dando retorno aqui na nossa transmissão. Tá bom? Verifica aí, a gente já volta ali. Agora vamos para a turma dos jovens, que são os novos integrantes, são o futuro dessa nova economia de Francisco e Clara aqui. Renata, muito bem-vinda. Uma velha, já está se tornando uma companheira do Canal Resistente da Aldeia Agricultura e Justiça. Boa tarde a todos. Eu saúdo todos vocês que estão aqui presentes. Eu agradeço. Eu elogio e dizer que a luta é permanente. A gente busca, como professora Ida Sina, essa melhor condição de vida para a convivência aqui no semiárido. Estou falando de Capim Grosso, na Bahia. Capim Grosso. A Bahia aqui está em peso, porque eu também sou filho de baiano, então a gente vai fazendo essa partilha, esse sangue quente que a gente tem da Bahia. Gabriel, muito bem-vindo, você abre o seu áudio. Gabriel, para dizer as suas primeiras palavras aqui. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu me chamo Gabriel, tenho 21 anos, sou estudante de Direito pela Unify. Falo aqui da Zona Leste, do Estado de São Paulo, cidade da Garoa. Aqui está muito frio. Eu trabalho com movimentos sociais, pela alimentação e saúde. Estou muito feliz por estar participando desta reunião. e trago aqui como inspiração os três T do Papa Francisco, que é terra, trabalho e teto, para que possamos construir juntos uma economia de Francisco para o mundo inteiro. Bacana. Aqui tem o Paulo Eloy, que está aqui também na nossa live. Ele não está ainda disponível. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, com os que estão aqui presentes. Eu, de imediato, já peço a todos que nos assistem, que compartilhem essa transmissão, que deem likes. É muito importante, porque, dessa maneira, nós chegamos a mais lugares. Nós vamos, aos pouquinhos, nós vamos construindo a nossa rede de relacionamento. Então, para começar, André, eu queria, pelo menos, a música de inspiração, antes de nós ouvirmos as palavras iniciais do Padre Xavier, fazendo a nossa sensibilização aqui, para que a gente tenha um pouco de canto. O canto também traz alegria para essa jornada que nós estamos construindo. O Papa Francisco, quando ele escreve a sua carta, Laudato Si, ele deixa uma mensagem central nessa encíclica, que é a mensagem de que entre nós existem muitas ligações. Tudo que nós fazemos à Terra, nós também fazemos aos filhos da Terra. E, quando nós tomamos novas decisões e temos a consciência de que as nossas atitudes podem tornar o mundo melhor, ele, com certeza, se tornará muito melhor. E, por isso, nós cantamos assim. Tudo está interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado O cuidado com as flores do jardim Com as matas, os rios e mananciais O cuidado com o ar e os idiomas Com a terra e os animais Tudo está interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado Nesta casa comum A casa comum que nós vivemos A mãe terra, que a gente pode chamar Eu acho que as palavras são perfeitas para que a gente convide o padre Xavier a fazer o seu grande conforto espiritual E de luta, né? Nossa, aqui do Semiárido e da Caatinga brasileira Muito bem-vindo, padre Xavier A gente, os próximos dez minutos A sua fala, por favor Muito bem-vindo ao Canal Resistentes É um prazer estar aqui É bom ter o prazer na vida Porque o Evangelho fala de uma profunda alegria Eu digo algumas palavras Pode servir para criar esta alma Eu estou no sertão Iniciamos aqui um projeto de escola agrícola Uma escola família agrícola Dentro de uma pedagogia de alternância Esta escola criou desde o começo Um imaginário Um imaginário Que seria pensar no depois O imaginário Bem, ter um imaginário positivo E ter um imaginário negativo Nós estamos diante deste Este grande momento de passagem Tudo que nós vamos dizer hoje Em forma concreta Desta flora, desta caatinga Estes pequenos passos Também das organizações populares Preparam Preparam O que que preparam? Como nós devemos nos preparar? Estou falando, então, da alma Que nos acompanha E estava falando De uma imagem desta alma Onde está esta imagem? Bem, tem uma imagem negativa Vamos falar um pouco desta imagem negativa O Papa fala Um inferno ao qual devemos por fim Um inferno ao qual devemos por fim Diz o Papa E a escritura Colabora um pouco com estas palavras do Papa Ela diz de outra forma O Salmo 113 Ele fala O Senhor faz o indigente Assentar-se com os nobres O Senhor faz o indigente Assentar-se com os nobres E então De um lado Temos um imaginário Terrível Um populismo Uma política De exclusividade Excludente E temos ao mesmo tempo Ao lado desta realidade Que todo mundo conhece Dentro do seu contexto Esta realidade Que nos acompanha E dentro desta realidade Que nos acompanha Bem no fundo Tem esta força Esta força subtil Esta força Que não se apresenta Vistosamente Com grandes poderes E qual é esta força? O Papa fala Diz que os movimentos populares São uma alavanca De uma grande transformação social Os movimentos populares São uma grande alavanca Tira do louro Tira da miséria Uma alavanca De uma grande transformação social Onde está esta transformação social? Na experiência que eu tive Neste 30 anos Que estou por aqui No sertão da Bahia Eu já tenho Um pouco mais de 80 anos E passo a passo Nós criamos Um tal do imaginário Que já falei no começo O que é o imaginário? Então A partir da nossa experiência Através de pequenas assuntos Diretamente ligadas À pessoa Ao aluno Às famílias dos alunos Ao contexto social Aos movimentos populares Esta cadeia De pequenas ações Cotidianas O Papa fala Da santidade Ao pé Da porta Uma santidade Ao pé Da porta O dia a dia De uma vida Simples De uma vida Contadina De uma vida De sertão Se constrói Uma transformação Social O que é que se transforma? O que é que se transforma? Veja Aqui nós temos que ter Uma fé De profundidade Que vai no fundo O que é que se transforma? O que é que vai se transformar? Uma alma Quer dizer Um espírito Uma vida O modo O modo de proceder Falam os jesuítas O modo de nós Estarmos na luta O modo E o modo se cria Bem Então Vou de novo voltar A ideia Da imagem Do imaginário Do sonho O Papa fala De outra maneira Os poetas sociais Homens e mulheres De periferia Que uma vez Ao centro Então Poetas sociais Homens e mulheres De periferia Que uma vez Ao centro Com suas bagagens De lutas De sonhos De resistência Às vezes ignoradas Torna-se Protagonistas Então Nós estamos levantando Uma realidade popular Mas dentro Dessa realidade popular Tem uma força Uma força Que não se impõe De fora Mas ela constrói De dentro Muda de dentro Muda a nossa vida Se nós começamos Nós mesmos A mudar O mundo muda Então Dentro do imaginário Desta mudança Desta transformação Então Pensamos No depois O povo Tem uma cultura O povo Tem uma sabedoria Que cresce Pela capacidade Cresce Esta cultura Esta sabedoria Por um elemento Diante Do inferno Do inferno Ao qual devemos Por fim Esta cultura Cresce Cresce No sentir Na capacidade De sentir Como própria A dor do outro É um primeiro Um primeiro imaginário Sentir Ter a capacidade De sentir Como própria A dor Do outro Veja o que está Acontecendo Agora Neste grande Contexto Da saúde Pública Quem está Na primeira Fila Da luta Para a vida Hoje Estes nossos Irmãos Enfermeiros Doutores Médicos Aqueles que Os que também Levam para as covas Os corpos Já Oferecidos Eles sentem Como própria A dor do outro Quantos exemplos Nós tivemos Hoje Esta é uma sociedade Que lá no fundo Dirige a vida É a misericórdia É uma presença De sentir Com o povo Ao contrário De um sentir Fora do povo Na economia No progresso No dinheiro Outro sentido Este é um primeiro Elemento Fundamental Que através Das palavras Que nós vamos Ouvir De Gabriel De Aracema De Vanessa De Marcia De André De Paulo De Renata E mais Esse ali Bem, nós sentiremos Nesses Particulares Nós sentimos A dor do outro A vida do outro Este é o primeiro elemento O segundo elemento Dentro desta imagem Deste imaginário Desta alma Nós sentimos Uma sociedade Que passa Da competitividade Do individualismo Para uma outra Para uma outra imagem Para outro imaginário Qual é Qual é a solidariedade A solidariedade Que se expressa Em tantas maneiras Nas redes sociais Nas cestas básicas Nas visitas A gente A solidariedade Um pobre Que ajuda o outro Curou Vai para outra família Que tem um outro Que está com doença Com coronavírus A solidariedade A solidariedade Esta é uma É uma voz Autorevole É uma dignidade É uma resistência É um exemplo É um testemunho A solidariedade Dois imaginativos O sentido A dor É um colaborar Uma solidariedade E então Este Este Jogo De encontro Que estamos realizando Aqui O que nós vamos ouvir Estou terminando Esta aldeia Da cultura E da justiça Nasce Agora É promovida Por uma cidade Assis Assis é uma inspiração Quando falo Do imaginário Falamos de uma Inspiração De uma fé De uma fé Do Senhor Da vida E ele mandou O Criador Mandou o seu filho Que nos acompanha Passo a passo Mas nos acompanha Silenciosamente No imaginário Nos poetas Sociais Naqueles que Sentem O protagonismo Cantam a história Cantam a resistência O imaginário O imaginário Mais do que discurso Conferências Lógicas Colocar No povo Uma imagem Forte Da realidade Um exemplo Forte Um testemunho Forte Aquilo que nós estamos Agora Presenciando Vendo Nos emocionando Diante desta Grande colaboração Hoje Diante de uma Grande De um grande desafio De um inferno Que está sendo Irrigado Por uma grande Generosidade Estamos convidados Para colocar Fim A um inferno Que é O egoísmo E sobretudo O egoísmo Que está sendo Conduzido por uma Força O medo O poder Cria medo E o medo Dirige a história Nós Precisamos De dirigir a história Com a poesia Com a imagem Com o canto E com uma Com essas duas Grandes verdades Estar Sentir Com o povo E solidarizar-se Com o povo Coragem Quero ouvir vocês agora Todas as suas histórias E as suas contribuições E agradeço Xavier 80 anos De experiência Onde a comunidade É o maior pão Que a gente pode ter Depois Vindo do pão Que a gente Compartilha com Jesus Eu acho que é o pão Do abraço O pão Do carinho Do respeito E acho que a gente Está mudando Essa imagem toda Antes de passar A palavra aqui Para a Irassema Daqui a pouquinho Ela vai fazer Alguns comentários Inclusive Eu vou mostrar Uma fotografia Eu quero que ela fale Um pouquinho Dessa fotografia E essa tem a ver Exatamente com essa imagem Com essa renovação Dos sonhos Que é exatamente O tema Da nossa conversa Aqui Eu quero passar Rapidamente Aqui no nosso chat Só para agradecer Nós já temos Um número Bem bacana De pessoas Nos assistindo A Rosana Moda O Antônio Brasil Aqui Rosângela de Souza Brasília Bem-vinda O Antônio Brasil Antônio Brasil Aqui Quer ver Alexandre Raimundo de Souza Ao pessoal De Capim Grosso Iracema Padre Javier Renata Então está deixando Um grande abraço Aqui para todos vocês Leila Lobac Boa tarde a todos A Ângela Bernardino Também aqui presente Neila de Souza O W4 Oficial Boa tarde a todos Os resistentes Boa tarde a toda A comunidade Aprendendo aqui Na aldeia Muito legal Pura e Brito Santa Terezinha Bahia Presente Está aí Olha só Os povos Do nosso sertão Todos presentes Compartilhando Bruno Xavier Boa tarde Renata Silva Também aqui deixando Enfim Várias pessoas Eu já aproveito Peço para vocês Que se inscrevam Aqui no canal Tem ali o linkzinho Do inscrever-se Clica no sininho Para receber todas As notificações E feito essa Pequena passagem Pelo chat aqui Eu vou convidar Iracema Para bater um papo Depois dessa inspiração Que o Padre Xavier Nos trouxe Iracema Eu posso colocar Uma imagem aqui Para que você Fale um pouquinho Desses sonhos Desse imaginário ali Que o Padre Xavier Falou um pouquinho Então eu vou compartilhar Aqui uma imagem Com vocês É toda sua Queria ouvir um pouquinho Que você nos contasse Da caatinga E eu trago a ser foto Aqui como inspiração Para todos nós Voltando a falar Falar depois que o Padre Xavier Traz toda essa mensagem Para a gente Que ele ainda está impactado Toda vez que a gente Escuta as coisas Que ele diz Sempre provoca Esses sentimentos em nós Mas dizer assim Que isso que ele traz A imagem que a gente vê Se constitui fruto Daquilo Que é assumido Como missão Dentro da caatinga Nós temos aqui Biata Essa senhorinha A mais idosa A vovó Nós temos Lene E nós temos Jirlene Olhar para essa menina Que tem mais dois irmãos André e Fábio Que são dessa família Esses meninos Eles foram estudantes Da escola agrícola Desde pequenininhos E a escola agrícola Eles dão o testemunho De que transformou A vida Dessa família De Fábio De André De Jirlene Da mãe Da avó Então assim A gente fica emocionado Porque eles trazem isso Mas O transformar A vida deles Não os distanciou De sua realidade Não os tirou Da caatinga Não os tirou Da terra Eles são pessoas Mais conscientes São pessoas Mais solidárias Mais fraternas Mas eles Permanecem aí E aí nós temos Uma biata Que ela produz Muito Esteiras Chapéus Vassouras Então Ela faz uma produção Linda Com licuri Que é a nossa planta A planta Nativa Da caatinga Aquela pela qual Nós lutamos E buscamos Defender E a esperança De vida Para o homem Também Para os animais E para a própria natureza Porque ela Resiste Ela nasce E aí ela dá vida Onde ela está Apesar Apesar de não ser Uma das árvores Mais frondosas Mais bonitas Quer dizer Eu acho linda Quando eu passo Que eu vejo Um espaço Cheio de licuri Eu me emociono Sempre Porque eu acho Realmente muito bonito E porque a gente Ressignifica Sabe o valor Que essa planta Tem para nós Então assim Essa imagem Ela traz Essa é uma Das imagens Se nós fôssemos Pegar outras Da escola Nós teríamos Muitas outras O Parachavia falava Desde o início Nós falamos De pequenas ações O Papa Francisco Fala Dessas pequenas E assim A transformação Ela vem por aí E a escola Família Agrícola De Jabodicaba Ela está no sertão No coração Do sertão No semiárido Ela fica A 300 quilômetros De Salvador No município De Quixabeira E ela se espalha Os raminhos As raízes dela Vão se espalhando No território Baiano Nós temos Hoje 24 municípios Estudantes De 24 municípios Então são sementes Que vêm aqui E que se Alimentam Para continuarem Em outros espaços Então nós temos 24 municípios A Bahia Dividida em territórios De identidade Nós temos 27 Então nós estamos Em 6 territórios 24 municípios Estamos em 84 comunidades Todas dentro do bioma Caatinga E 84 famílias E nós temos 207 estudantes Hoje matriculados Que nesse momento Encontram-se em casa Por conta da pandemia Mas que vão mandando Para nós os sinais Daquilo que eles estão fazendo Nós pedimos Estamos numa relação Com essas famílias Com esses estudantes E pedindo para eles Que nos digam O que é que está sendo feito Como é que eles estão Na relação Com a terra Com os animais E começam a chegar As imagens Os vídeos As fotos Daquilo que eles estão Tratando Daquilo que eles estão Fazendo lá Eles estão produzindo Só por curiosidade Iracema Eles estão fazendo Esses chapéus A matéria-prima Tem chegado A essas pessoas Eles estão Elaborando Nas suas casas É isso que você está me dizendo? Eles estão produzindo De todas as formas Seja com os animais Seja na horta Seja nos viveiros Seja nos quintais produtivos Seja também Com a planta nativa Do licuri Então são muitas produções Que eles estão desenvolvendo E aí eles continuam Mandando para nós Essas notícias Daquilo que eles estão fazendo lá E aí a gente traz Que dentro dessa ideia Dentro desse sonho Que se carrega Porque o padre Xavier Falava que a escola Família Ela é um imaginário Então dentro desse imaginário A gente vai compreendendo Que esses jovens São jovens Todos os meninos e meninas Que estão lá São jovens Ligados ao campo Eles estão dentro Dessa proposta De que Isso faz parte Do projeto político-pedagógico De nós construirmos Uma sociedade justa Um ambiente mais sustentável Eticamente responsável Se você pegar O nosso projeto político-pedagógico Nós temos presente Todos esses princípios Como missão Que é preparar Formar Garantir Que esses jovens E essas famílias Eles convivam Com o bioma caatinga E convivam De uma forma Equilibrada Justa E sustentável Pensando naquele espaço Que nós estamos Utilizando hoje Que nós vamos Estar deixando para o outro Então assim Pensando Dentro desse imaginário Dentro daquilo Que o Papa Francisco traz Dentro desse sonho Que o Papa Xavier Terminou de trazer Para nós De toda essa Essa confiança Que nós precisamos ter De sentir a dor do outro E de estar solidário Dentro dos seus desafios Dentro daquilo Que é possível A escola Ela vai prosseguindo E aí assim Então a gente tem Essa Que agradecer Porque a missão jesuíta Do sertão Que está aqui Nós temos o Padre Alexandre Raimundo Ele deve estar Participando aí Que ele é o superior Dos jesuítas E aquele que vem Pro campo com a gente Vai pra roça Caminha Se encharca também disso Porque eu digo Porque eu digo todos Em todos os espaços Que conviver com o bioma Caatinga Com a escola agrícola Com o agricultor Na verdade é uma cachaça Que vai nos inebriando E que daqui a pouco Fica difícil Da gente deixar Então assim Precisa da participação De cada um Essa missão jesuíta Os jesuítas Chegaram aqui Principalmente na pessoa Do Padre Xavier Que é aquele Que vê a frente Que sonha E a gente vai sonhando Junto com ele Tentando Acompanhar Então É a partir Desse Desse Construto A partir desse Desse diálogo Dessa rede Que aí a gente tem Tem presente Sindicato Tem presente Cooperativa Tem presente Associações Tem presente Secretaria de Agricultura Pode me cortar Viu Paulo Que eu falo muito Na hora que chega o tempo Então Essa construção Coletiva Que a gente vai fazendo Porque a gente Dita A gente sabe João Cabral de Melo Neto Já disse Que um galo sozinho Não tece uma manhã Ele vai precisar De muitos outros galos Você sabe Pra poder tecer Essa manhã que vem Então É nessa Tecidura De vidas De sonhos De crenças E de disponibilidades Precisa muito De pessoas Que se disponibilizem Que se coloquem Para fazer acontecer Esses homens E essas mulheres Que Padre Xavier fala Estão lá Escondidos na periferia Muitas vezes invisíveis Talvez ninguém nunca viu Nem Beata Nem Lene Nem Gi Nem a irmã dele Nem o irmão Mas são pessoas Que estão No dia a dia Na luta diária Construindo Ajudando a construir Esse mundo Que a gente acredita Que é um outro mundo possível Que é um mundo melhor De se viver Obrigado Iracema Você percebe Como A importância Da terra Na construção De identidade Na construção Desse bem viver Eu quis me lembrar Pode falar Andrei Iracema Me emociono muito Com a sua fala E também Com o Padre Xavier Aqui no Rio Grande Nós temos um contato próximo Com os jesuítas Também aqui Padre Martim É nosso assessor E a gente percebe Também o Papa Francisco Nesse seu caminho De retorno à terra E a terra Ela é biodiversa E eu dizia para o Paulo Esses dias Que ela tem uma força Tão grande Que não é nossa Nós somos apenas Uma pessoa Insignificante Dentro desses diversos biomas E cada um de nós Fazendo sua parte A terra Telar de Chardin Recorda isso A terra nos levanta Com os seus braços amorosos Assim como fez com o Francisco Então é só partilhar Que fiquei muito emocionada Quando tu dizes Do licor E eu penso aqui Os nossos butiazeiros também Quando a gente vê Uma família que preserva O butiazeiro Que quer parte do bioma É uma alegria Tão grande De saber Olha Isso é parte Do nosso chão Lindo por demais Lindo por demais Eu quero acrescentar Iracema Que eu lembrei Do licor de Genipapo Da Bahia Da festa de São João E licor de licor Também E aí você falou Da cachaça Tudo Está tudo unido Aqui Eu vou contar Agora uma coisa Que eu nunca falei Ao vivo Mas eu vou contar Para você Já que você fez Essa provocação Aqui O padre Xavier Acho que ele vai me abençoar E vai concordar comigo Que a gente aqui No canal Resistência A quem nos assiste A gente brinca Que essa é a nossa cachaça Aqui E essa cachaça A gente vive Porque essa cachaça É a nossa transformação Então Obrigado aqui Iracema Pelas suas belíssimas palavras Agora nós vamos passar Para a Márcia Que professora Que vai falar um pouquinho Sobre a Caatinga Fazer uma apresentação Ela tem um powerpoint Aqui Então vamos compartilhando Aqui E ela Tem lá Os 15 minutinhos Dela lá Para poder Fazer essa apresentação E muito bem-vinda Márcia A transmissão A palavra É sua Nesse momento Deixa eu abrir aqui Seu áudio aqui Deixa eu verificar Só um minutinho Por favor Márcia Eu não estou conseguindo Abrir o seu áudio Verifique na sua câmera Se você consegue Por favor Porque eu não estou conseguindo Estou tentando O áudio Que está no celular Que você está transmitindo Pronto, Márcia Excelente Bem-vinda aqui Consegue escutar? Perfeito Consegue escutar? Está ótimo Todos nós Estamos te ouvindo muito bem Está excelente Pode ver Então, inicialmente A gente gostaria De agradecer Ao convite Da Renata Do padre De toda essa organização Do canal Resistência E eu estava escutando As outras falas E me faço Dessa parte Eu acho que cada um Com sua expertise E ajudar Nesse contexto maior Eu acho que a gente tem Um futuro Com certeza Muito melhor Para tudo Uma terra Justa Com pessoas Com vidas melhores Então, nesse contexto De ajudar Então, eu estou Na universidade Sou professora Universitária Esse trabalho Que nós estamos Apresentando É claro É um trabalho De um grupo De professores Alunos De diversas formações De diversos graus De graduação De pós-graduação Mas a gente Vem trazer um pouquinho Da nossa experiência Com o uso sustentável Dessa flora Da caatinga E o seu potencial Principalmente Na segurança alimentar E na produção De fármacos Ou de fitoterápicos Então, a gente Pergunta inicialmente Se isso é um desafio Ou é uma oportunidade Eu, como otimista Eu acho que isso É uma oportunidade Onde a gente tem Uma flora Exclusivamente nossa Só o Brasil As tem E isso nos dá Uma responsabilidade Enorme Na sua preservação E essa preservação Do que ainda resta Com certeza São das pessoas Que na caatinga Vivem E muitas vezes Essas regiões Com lideranças Femininas Que guardam Ainda essa biodiversidade Então, o que a gente Vem mostrar Nessa breve apresentação É exatamente O que a gente acredita Que essa flora Ela pode ser explorada De uma forma sustentável Com mudança social E econômica Para esses povos E, principalmente Esse uso não madeireiro Então, é nessa biodiversidade Que a gente contextualiza Um pouco a nossa fala A estratégia nossa É o conhecimento tradicional Dessas comunidades Então, é um saber feminino É um saber idoso E é um saber oral Isso nos leva A algumas preocupações Pela avançada A idade dessas mulheres E, oralmente Ele pode perder Se, de alguma forma Não tiver escrito Ou O grande problema É da gente passar isso Para gerações futuras Então, eu acho Que isso é um trabalho Coletivo De guardar esse conhecimento Depois que a gente Vai nessas comunidades E faz essa troca De conhecimento E a gente busca Esses relatos Na maioria das vezes Feitos por mulheres A gente tenta Na academia Comprovar Esses saberes Tradicionais A gente vai trazer Aqui uma série De alguns resultados Validando esse conhecimento Tradicional Um deles A gente tenta Claro Preservar esse conhecimento E uma dessas formas É em publicações Científicas Esse foi um trabalho Que a gente Terminou Numa comunidade Em Pernambuco No sertão De Pernambuco Numa área De comunidades Rurais No município De Santa Maria Da Boa Vista Não sei se Todos conhecem Aqui o sertão Pernambucano É perto de Petrolina Ali perto Do maior município E a gente Sempre tem A gente faz O que mostra Aqui nesse slide As doenças A gente separa Isso por CID Doenças digestivas Por exemplo Dentro das doenças digestivas As comunidades Associam muito As plantas Para o uso De diversas doenças Digestivas Uma delas São úlcera gástrica E a gente associa Quais são as plantas Que as comunidades Utilizam Para esses tipos De doenças gástricas A gente vai destacar Claro São muitas Mas a gente vai destacar Uma delas Que é Exponde a tuberosa A umbuzeiro O umbu Muito conhecido Nessa região Da Bahia E também Explorado Por algumas comunidades Baianas Como a cooperativa Da Copercook Bem A gente tem Já Isso já é dito E discutido Na academia Hoje A úlcera gástrica Ela é Tratada com Omeprazol Lanoprazol Pantoprazol E há já Um discurso Científico De que o uso Desses medicamentos Que normalmente Eles são utilizados A longo período Eles correm O risco Dessas pessoas Que fazem Esse uso Desenvolver O câncer Um deles Citado É o câncer De estômago Já há Publicações Científicas Comprovando Isso Em modelos Com ratos Modelo biológico O uso A longo prazo Desenvolve Pode desenvolver O câncer De estômago E o câncer De fígado Também Então a gente Foi comprovar Esse saber Científico Dessas comunidades Que está A planta Da esponde Tuberosa A fruto Do umbu Que utiliza Dentre outros Usos Para O tratamento De úlcera gástrica Ou mais comumente Como a gente conhece Como a gastrite Então a esponde A tuberosa É uma planta Do bioma Caatinga E que ela É endêmica Das espondias Ela só ocorre Nessa região No Brasil E somente aqui O que Nos dá Uma responsabilidade Enorme Da preservação Também Dessa biodiversidade Então a gente Publicou Esse trabalho Mostrando Que a Esponde A tuberosa Umbu Ele poderia ser Um remédio natural Em gasto De proteção Aqui só para vocês Terem uma ideia Aqui é o estômago Do rato Primeiro aqui Em ar Com lesões Que são Essas de escurecimento Aqui é a lesão Digamos assim Da úlcera gástrica Aqui em B É o estômago De um rato Que foi tratado Com medicamento Da classe Dos omeprazols E aqui em C D E A gente tem Um outro Grupo de ratos Que foram tratados Com extratos Do umbuzeiro Aqui a gente Utilizou Da casca Do umbu Então a gente Então a gente Nota E percebe Que esse A imagem Aqui nos mostra Que está muito Mais próxima Do tratamento Com o lanoprazol Do que O rato Que não Foi tratado Com absolutamente Nenhum medicamento Então a gente Notoriamente A gente comprova O uso Do extrato Do umbu Como sendo Um possível Gasto protetor Essas três Séries De uso De extratos Do umbu São concentrações Maiores Em C É uma concentração Menor Em D Uma concentração Mediana Em C A concentração Maior Então a gente Também Tenta explicar Por que Que a espôndia Tem Dentre outras Atividades Esse fator Ou essa Cura De gastrite É porque Ela tem Uma atividade Antioxidante De proteção Essa atividade Antioxidante Para alguns Se situar É quando a gente Toma um suco Vamos dizer assim De uma planta Que não é nossa Mas há um relato E um apelo Comercial Muito grande Que é A própria Acho que é Uma das Não sei Aqui em Recife Se usa muito Que é a acerola Uma planta Com extrema Quantidade De atividade Antioxidante E aqui Nesse slide A gente mostra Que um buro Desde o fruto A seus galhos Ele possui Muito flavonoides E esses flavonoides Na literatura Já é mais Do que comprovado De que ele É antioxidante E a gente Compara isso Com a vitamina C Então um buro É tão quão Antioxidante Como a vitamina C Como a acerola Que é já vendido Muito Explorado Comercialmente Aqui também A gente mostra Isso é um Primeiro relato Que esse Extrato Do 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 Ele Ele tem Um fator De proteção E esse Fator De proteção Dele Naturalmente Sem formulação Nenhuma Nenhuma E nenhuma Formulação Farmacêutica Isso é 15 Quando a gente Compre aqueles Fator Os protetores Solares Digamos assim A gente tem Ele com Fator de proteção 15 30 60 90 Então o Extrato Dumbu Por essa Atividade Antioxidante Ele já Teria Naturalmente Um fator De proteção Do nível 15 Isso quer dizer Que se você Estaria protegido 15 vezes Mais na pele Do que se não Utilizasse Absolutamente Nenhum Protetor E isso é muito Bom Porque a Anvisa Que é o nosso Órgão Que regula Novos produtos Farmacêuticos E cosméticos Ela diz Que no mínimo Um produto Natural Deveria ter Seis De fator De proteção A gente tem Mais do que O dobro Com o Umbuzeiro Um que Chamou Atenção Nossa Enquanto Pesquisa Em laboratório É que essa Atividade Antioxidante Do Umbu Ela Permanece Inalterada Ao longo Do tempo A gente Analisou Aqui Duas Horas E isso É fantástico Já que A cerola E a laranja Elas Perdem Com 30 minutos Às vezes Até com 60 minutos Esse poder Antioxidante E a gente Tem uma planta Com a resiliência Inclusive Na atividade Antioxidante Por perdurar Por permanecer Lá Digamos assim No suco Preparado Do Umbu Ele poderia Ser consumido Depois de Duas horas E ainda É com todas As suas propriedades De antioxidante Que é Genial Essa Atividade Biológica A gente Também testou Outras plantas Da mesma Família Do Umbu Que é a Ciriguela Também com Esse mesmo Propósito De gasto Proteção Ou de tratamento De úlcera E também Com os mesmos Resultados Do Umbu A gente também Fez com o Cajar Porque a pergunta Nossa era Se outras Expondem Também Tem essa mesma Atividade Biológica Esse foi Também Uma parceria Que a gente Fez Com a Copper Cook Com as Mulheres Que produzem Dentre outros Produtos Geleia Doces Que está Mostrando Uma gama De alguns Dos produtos Desenvolvidos Pela Copper Cook Lá Analisando O processamento Do Umbu Nessa cooperativa A gente Viu Que o caroço Depois de Cozimento Do Umbu E essa Polpa A ser utilizada Para a produção Daqueles Produtos O caroço A gente Tentou Com um grupo De alunos Do curso De nutrição Dar um valor Agregado A esse Resíduo Digamos assim Depois do processamento Da polpa Então essa é a farinha Que a gente Estudou A gente estudou Essa farinha Do Umbu Desde as suas Propriedades Nutricionais Então a gente Destaca Que O teor De proteína Que ela tem De carboidrato E o que chama A atenção Aqui É o teor De fibras Totais Isso é muito Tem muito Um apelo Hoje nos produtos Que a gente chama Rico em fibras E o que a gente chama De integrais Ou funcionais Então a gente Tem uma farinha Com 60% De fibra Que poderia Melhorar muito Por exemplo Preparações De merendas Escolares E foi isso Que a gente Pensou A gente Sugeriu Uma formulação De um biscoito Tipo Cooker Substituindo A farinha De trigo Que tem muito Pouca fibra Substituindo Em fração Excrescente De 20% 30% E 40% E mantendo Os outros ingredientes Esses ingredientes São formulações Padrões Desse tipo De biscoito E muito aceito Por crianças Em idades Escolares Então o propósito Aqui Era enriquecer Diminuir A farinha De trigo E aumentar O OTO Principalmente De fibras Nesses discos Já que a gente Sabe Que a obesidade É um Problema Crescente Em escolares E a gente Mostra Aqui nessa Nessa tabela Claro Não vou Desmiçar ela toda É que a gente Tem um biscoito Com crescente Concentrações De fibra E o que a gente Também quer Chamar a atenção De vocês É que O umbu Ele tinha uma Atividade Antioxidante E esses Biscoitos Que tiveram O ingrediente Acrescido Dessa farinha Oriunda Lá do Do caroço Ele também Começou a apresentar Atividade Antioxidante Então a gente Estaria levando Mais fibra E o que a gente Chama Nutricionalmente De um Alimento Funcional A gente Estaria acrescentando Uma Digamos assim Uma propriedade Nobre A um biscoito Então a gente Teve crescentes Atividades Antioxidantes Nesse biscoito Já que O biscoito Muitas vezes É mais aceito Pela criança Algumas Vai depender Do seu convívio Mais local Do que o próprio Suco Da fruta Ou mesma fruta Então a gente Estaria dando Um biscoito Que é mais aceito Em algumas Localidades Com uma Duas propriedades Funcionais Aqui só para vocês Terem uma ideia Do biscoito Tipo padrão E aqui o aspecto Dele Depois de acrescida 20% Substituição Da farinha De trigo 30% E 40% Uma outra planta Que a gente Também vem estudando É o babassu A taleia especiosa Nessas comunidades O óleo Do babassu Ele é utilizado Como anti-inflamatório Por algumas comunidades No semiárido brasileiro E a gente Nesse artigo A gente Comprova A gente usa O dexametasona Como um medicamento Hoje comercial E a gente tem O óleo Do babassu Com ação Anti-inflamatória Muito parecida Com um fármaco De mercado Comprovando Novamente Os saberes Tradicionais Principalmente Liderados Por mulheres Uma planta Que a gente Também Tem começado A estudar É o Ciagos Coronata Muito importante Para a região Da Copse Da escola E Falar em Tixabeira Que é o Licuri E aqui A gente tem Uma distribuição Dos pés Licuri No semiárido brasileiro Ele tem A ocorrência Inclusive No norte De Minas Onde também Ainda é Semiário Então Dessa Distribuição A gente Infelizmente Ainda Ele é Explorado Apenas nos Territórios Da Bahia Por exemplo Em Pernambuco Que a gente Tem acesso Muito A regiões De semiárido Apesar Da sua Corrência Ainda não Há Um arranjo Produtivo De nenhuma Forma Apenas Na paisagem Às vezes Até a própria Comunidade Ainda não Tem essa Identificação Com essa Espécie Então O que chama A atenção Dessa planta Ela tem Muito ácido Láurico No seu óleo Que é a Composição Do óleo Do licuri E essa Essa composição Começou a nos Chamar a atenção Daquela Atividade Anti-inflamatória E cicatrizante Muito bem Descrita Nas comunidades Tradicionais Então A gente Tem Hoje A OMS É dito Também Que a gente Tem No século XXI A resistência As bactérias Ao antibiótico É uma Uma corrida Secular Da pesquisa Para trazer Novos antibióticos E até mesmo Com a pandemia Do coronavírus A gente tem O desenvolvimento Estado mais grave Da pneumonia E nesses laudos De pneumonia Opa Pera um pouquinho Opa Só um minutinho Pera um pouquinho Só um minutinho É aqui que a gente Volta com a Opa Pessoal Deu algum 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 A Márcia Aqui Ela Só um minutinho Que eu vou voltar Aqui com a Márcia Só um minutinho Para fazer a finalização Voltou Né A apresentação É Oi Márcia Voltou É isso A apresentação Aqui Você está finalizando A gente tem aqui É mais um minutinho Porque nós temos A nossa live Até 15h20 Então nós temos Aqui um horário Para finalizar Também Tá Vou avançar Aqui por favor Aqui Tá E aí São essas São essas atividades Que a gente Vem Desenvolvendo Uma coisa que eu também Queria mostrar aqui Viu Paulo É que a gente Vem É Devolvendo Esses nossos Conhecimentos Em comunidades E uma delas Foi a escola EFA De Japão Escola Valente Também Nós podemos até voltar Esse tema aqui Inclusive Márcia Para que a gente possa desenvolver mais Não tem nenhum problema Até para que a gente possa ter As outras pessoas Na participação A gente Tem aqui uma presença Muito grande Se você quiser finalizar aqui Festa do Licuri Muito bacana É Então a gente tem essa preocupação De devolver A comunidade Isso foi lá Na escola EFA De Jabuticaba Em 2018 Quando a gente levou Preparação de pães Com resíduos Prestação do óleo Do Licuri Né A análise Desses extratos Né Apresentação De nossas pesquisas Junto O seu áudio O seu áudio Tá dando algum problema Aqui Márcia Agora também Vamos retomar aqui Dentro da nossa conversa Até para que a gente possa Ter a participação De todos Né Dentro dessa Apresentação Fiquei surpreso Com a diversidade De produtos Que De finalidades E eu queria até lembrar Que eu tenho também Uma grande amiga Uma farmacóloga A Maria das Graças Que faz parte Da economia de Francisco Que ela comentou Que no Brasil Existem 45 mil espécies E nessas 45 mil espécies A gente 10% tem Finalidade farmacológica E a gente Tá pegando aqui Uma planta Do Embu Agora que a gente Tá entrando de novo No mapa da fome Padre Xavier Você vê como nós temos aí Uma planta que Com as vantagens Que ela tem Eu queria aproveitar Então pessoal Nós não temos muito tempo Passar Para que pelo menos A Renata O Gabriel E o Roberto Tenham três minutinhos Aí de fala Para que a gente faça O fechamento Com o Padre Xavier Renata Renata Por favor Seja bem-vindo Então Falar depois Do Padre Xavier De Iracimba De professora Márcia É um grande desafio Mas enfim Eu agradeço Toda a oportunidade Que foi me dada Para estar trabalhando Na COPS Através desse projeto E venho também Fazer meus agradecimentos Ao Padre Xavier Que no primeiro momento Que eu falei com ele Sobre o evento A articulação Dos jovens No Brasil Sobre a economia De Francisco O evento Que vai ocorrer Em Assis Ele me deu Um verbo de ação Se mexa Se você quiser ir E aí eu acabei Me mexendo E fui procurar Os parceiros Que ele havia Me encaminhado Foi quando eu Conversei com o Padre Alexandre Padre Emanuel Padre Cláudio E foi feita Essa rede Que conseguiu Me custear Para participar Nesse processo De Francisco Eu fico encantada Com todas as colaborações Que o Padre Xavier Veio fazendo Aqui no semiárido De fundação Da EFA Junto com O professor Iracima Com o José Naide Com as pessoas Do projeto Conviver Então assim A gente ficaria A tarde inteira Falando todos Esses projetos Que hoje A gente tem Os resultados Com esses alunos Regressos Da EFA Com os técnicos Que foram formados Estão trabalhando No mundo aí E as famílias Em vulnerabilidade social Que conseguiram Melhorar Sua condição De vida Eu venho mostrar Eu venho mostrar aqui A vocês O licorio Que a cooperativa Comercializa Ele tem Três tipos Com sal Sem sal E caramelizado Com rapadura E o óleo E o óleo De licorio Que é utilizado Tanto na parte Alimentar Quanto na parte Cosmética A cooperativa Ela vende Para algumas indústrias Para a produção De cosméticos E tem um projeto Muito importante Que o padre Xavier Não citou ainda Que é A vaca mecânica O padre Xavier Ele foi mentor De um projeto Muito importante Aqui no território Que foi uma vaca mecânica Como as pessoas Falam popularmente Para a produção De leite e de soja Para a doação Das famílias Que há 30 anos Atrás Que era um dos municípios Mais pobres Da Bahia E essas pessoas Tinham esse Esse alimento Doado Pela Casa do Menor Para Melhorar Na sua alimentação Tirando muita gente Da fome E hoje em dia A gente é Bastante procurado Pela Se a gente tem Óleo de Leite de soja Lá na cooperativa Mas não por conta Da fome Mas por conta Da intolerância Ao leite Aí a gente fica Feliz com esse resultado Então eu vou finalizar Minhas palavras E vamos continuar Na luta Na militância E formando Novos Novos Francisco Novas Novas Claras Por aí Afora Muito obrigada A esperança Só aumenta E eu Estou muito surpreso De ver tantas pessoas Participando E aí não posso O Roberto Vai ser por último Vou ouvir o Gabriel Primeiro Para que ele faça Algumas palavrinhas Ali até Para chamar o jovem Por favor Gabriel Aqui Seja bem-vindo Deixando a sua palavra Aqui dentro Da nossa conversa Por favor Obrigado Paulo Paulo Gostei muito Das palavras Foi uma Uma aula De conhecimento Profundo Para mim Primeiro Que eu sou Eu sou leigo Nessa parte Do Do semiárido Eu sou daqui De São Paulo Então A gente vê Algumas notícias Mas não Não Tão profundo Como Eu vi Durante Essa Dessa reunião Eu senti Falta Assim Da moringa Moringa Oveífera Não sei se Se os outros Os outros Companheiros Já ouviram falar Mas a moringa Oveífera Ela é uma Das plantas Que Que pode Se plantar No semeado E a pessoa Pode Até mesmo Comer Eu fiz um estudo Recentemente Tem Tem um país Que eu não vou Não vou me Recordar agora Mas Eles Eles plantam Essa moringa Moringa Oveífera E comem Para que não Para que não Passem fome Eu até tenho Aqui em casa E como Essa provocação Que você fez agora Sobre o O Brasil Está voltando Ao mapa Da fome Aqui na zona oeste Já temos Diversas casas Que estão Consumindo Essa moringa Então Creio que Seja muito Importante Isso Então Muito obrigado Obrigado Pela Pela Participação De vocês Fiquei muito Contente Foi uma Meu Estou sem palavras Porque foi muito Conhecimento Para mim Muito obrigado Bacana Bacana O padre Xavier Logo que nós Começamos Ele falou Que a pandemia Apesar da distância Nós estamos Tão próximos E é isso Nós vamos Trazendo Nós vamos Construindo E essa construção Coletiva A gente Cada dia Se sente melhor Mais abraçado Mais acalorado Andrei Eu acho Acho que isso É um pouquinho Que a gente Procura fazer Aqui dentro Da aldeia Agricultura e Justiça Por favor Renata Claro que sim Em resposta A Gabriel A moringa Oleífera Ela é uma das plantas Que a gente Fomenta a produção Aqui No semiárido Junto com A Agliricídia Com a Aura Pronovis Que são Plantas Resilientes Na caatinga E que tem Um alto poder Proteico Para alimentação Humana E animal No viveiro Da EFA Mesmo Tem as mudas Lá Então Já é comum Aqui As pessoas Que tem Que buscam Conviver Com a seca Com o semiárido De forma Resiliente Tem suas Propriedades Você observa Algumas plantas Que a gente Não dá Tanto valor E de repente A gente até pensar Nas palmas Que tem Dentro dessa Questão Da caatinga Esse tipo De planta Que nós A princípio Trancou seu áudio Paulo É interessante Ver como Tantas plantas Que nós Temos o potencial De trazê-las Para o nosso Dia a dia Aqui Ótima Sugestão E você vê Gabriel Como você está Antenado Ali E a Renata Está sabendo Exatamente O que está acontecendo Nós precisamos Lutar Nesse mapa Da fome Roberto Muito bem-vindo Você que já é Um participante Aqui do canal Resistente Sempre está dando Sua contribuição Por favor Suas palavras Três minutinhos Para você Antes de a gente Passar para o Padre Xavier Obrigado Obrigado Paulo Boa tarde a todos E todas aí Uma alegria Estar aqui com vocês Agradeço também o convite do Andrei Que me fez Depois também de ouvir cada fala O que é que eu vou dizer De tudo isso Mas eu quero destacar Que o Semiárido E aí eu moro na cidade do Semiárido Campina Grande na Paraíba O Semiárido Tem uma diversidade Muito grande É uma região De várias realidades Só se você falar Do clima do Semiárido E falar Que é um clima também Muito diverso E você ter Algumas regiões Que chove mais E outras Regiões muito quentes Que chove menos E por aí vai Então Para dizer Eu quero destacar muito Essa questão Da diversidade do Semiárido E aí Há uns anos atrás Aqui no Semiárido Surgiu Uma articulação Em torno de um sonho Que era possibilitar Uma resposta A crise hídrica E a situação De inúmeras famílias Do Semiárido Em relação Ao acesso A água Que foi a possibilidade De espalhar Pelo Semiárido De um milhão As atividades Mas que lá É um sonho Um milhão Depois dessa Depois dessa Dessa articulação Toda Você tem Semiárido A água A captação Com quem fica Bata e seca Não É a convivência É a convivência Com o Semiárido Hoje O que nos motiva Muito O sonho Que nos motiva Muito nessa região É a convivência Com o Semiárido E a convivência Com o Semiárido Requer redescobrir As suas culturas Redescobrir A sua diversidade Redescobrir A sua flora E por aí vai Como as falas Anteriores aqui Colocaram E a partir do que é possível Cultivar E viver aqui Possibilitar Novas formas De desenvolvimento Econômico Que possam ser sustentáveis Possam garantir Uma participação E qualidade Não é um pouco Das lutas também Que eu estou por aqui Mas que nós estamos Por aqui no Semiárido Desenvolvendo E lutando Nessa rescoberta Convivência Para que a gente possa Ter justiça ambiental Justiça social E se contrapôs Ao deles Estruturas econômicas Que se perpetraram Aqui na região E geraram Pobreza Fome E geraram também A possibilidade Das famílias Não terem acesso A água Por exemplo Bacana Roberto Acho aquilo Excelente E essa questão Da água Eu acho que Isso é ponto Mais do que importante As cisternas Reconstruíu A condição humana Isso sem dúvida No interior da Bahia Também A quantidade de cisternas Que foram construídas Foi realmente Uma revolução E eu acho que Esse é um tema Inclusive Da questão da água Nós podemos voltar Aqui ao programa Para falar especificamente Sobre a questão da água Eu queria trazer novamente Padre Xavier Para que você Fizesse aí A sua grande reflexão Para que a gente tenha As suas palavras De inspiração Nessa luta E nesse caminhar Da agricultura E justiça Vocês são maravilhosos Palavras maravilhosas Que escutamos Mas quero colocar Um pensamento final Vivemos um cenário inédito Na história Uma mudança De época A mudança Vem do divino Que sempre muda E sempre o mesmo Uma mudança De época Diante de uma crise De democracia liberal Que leva A globalização Da indiferença O Papa fala muito Sobre isso E esta indiferença Se alimenta De uma era De raiva E de ódio Raiva e ódio Alimenta Esta democracia liberal Através de uma estratégia O medo O medo Que manipula A civilização E o medo Cria justamente Esta xenofobia Racismo Terror E aqui vem O discernimento Do espírito Deus mandou Deus mandou Este flagelo Ter esta fé Nada acontece A época muda Porque Deus Está na mudança E se serve Até do demônio Do flagelo Na história Temos esta palavra Latina Flagelum Dei Diante de um invasor De Roma O Barbarossa Flagelum Dei O flagelo De Deus Nós estamos Vivenciando Um flagelo Mas Nas mãos De Deus De Deus Então Todas as mudanças Que nós Presenciamos Muito bem Todas as colocações Sobretudo Da nossa amiga Márcia Estas mudanças Elas estão Dentro desta época E devem Favorecer Esta vida Que devemos Agora cuidar Esta vida Este cuidado Este sentir Com o povo Esta solidariedade Com o povo Que se faz justamente Numa época De mudança Numa época De mudança O que que deve mudar O que que deve mudar Este é o discernimento Diante de uma catástrofe Seja na Na saúde Como também Na regência Dos homens Os grandes Promotores Da guerra E do ódio Que é uma forma Satânica De nós Estarmos A presenciar Coragem Vamos sentir Esta mudança Mas com esta Esta intuição Profunda Positiva Todo mundo Colaborando Dentro do seu Específico Campo Todo mundo É uma mudança É uma mudança É uma mudança De época Na saúde Na presença Com o povo Nas organizações Populares Na própria igreja Que deve mudar Deve mudar Esta igreja Deve mudar Sair do pódio Sair do trono Sair do litúrgico Sair do templo E entrar no povo De Deus Como Jesus Fez Eu me sinto Realmente Chamado É uma igreja Em partida É uma igreja Em caminhar E aí eu chamo A igreja Não apenas A questão Religiosa Eu chamo a igreja Da questão Do irmão Do próximo Do acolher E de lutar Contra todas Essas forças Da opressão Eu quero passar Andrei Nossa terceira Encontro Aqui da aldeia Agricultura e Justiça Parabéns Você que Tem organizado Esses encontros Tem promovido Eu quero Desejar Uma salva de palmas Para ele Aqui que permite Que a gente Esteja aqui Me conte um pouquinho Como é que estamos Dentro da nossa programação Obrigado Paulo Obrigado a todos vocês Que estiveram conosco Hoje nos assistindo E aos nossos convidados Agradeço muito Renata Por ter organizado Essa linda Equipe Que organizou Essa bela jornada Escutando vocês A gente percebe O que temos De diferente E o que temos Também De comum No território brasileiro Porque somos Diversos Brasis Dentro do mesmo Brasil Quando nós Decidimos Começar a jornada Conversando com o Paulo Nós começamos Aqui pelo Sul E depois Conversando com a Renata Olha vamos fazer Uma jornada Sobre a Caatinga E agora O nosso desafio É seguir Articulando A partir da Aldeia Agricultura E Justiça Outras jornadas Temáticas A partir dos diferentes Territórios do Brasil Da Caatinga Para a Amazônia Mais belo poema O Cântico das Criaturas E quando o Papa Francisco E quando o Papa Francisco Resgata Laudato si Louvado sejas Ele também Nos inspira Para que a nossa vida Seja um louvor E hoje Quando escuto Iracema Márcia Renata O Padre Xavier Roberto Gabriel Todos Que participamos Hoje Ao falarmos Dos biomas Nós estamos Reconstruindo O Cântico das Criaturas Nós estamos Novamente Louvando a Deus Pela obra Da sua criação Por isso que Eu convido A quem está nos escutando Que continue acompanhando O canal Resistentes O nosso projeto É que nós possamos Falar de todos Os biomas brasileiros E passando também Não só para o Brasil Quando chegarmos Nos biomas Como o Pantanal O Pampa O nosso desafio É convidarmos Pessoas que falem Também De outras perspectivas Como a Bolívia Que compartilha Conosco O Pantanal Como O Peru É o Peru? Não Desculpem Como a Venezuela Que compartilha Conosco A Amazonas Mas também o Peru Que é uma realidade Latino-americana Não E aqui no Sul Nós compartilhamos O Pampa Com o Uruguai E a Argentina Por quê? Porque tudo Está interligado E que nós possamos Sentir-nos parte Hoje Os meios de comunicação Nos fazem tão próximos Mesmo na distância Veja quantos lugares Do Brasil Estão reunidos Hoje aqui Nessa nossa Nessa nossa jornada Então Que Deus Os abençoe Nós Os agradecemos Muito A presença De cada uma Aqui hoje E dessa vida Feita no horror Isso é Economia De Francisco Parabéns André Pelas suas palavras Eu vou até fazer uma provocação Aqui ao Padre Xavier Só para ficar aqui Na reflexão Um vírus Que estava num ponto Do planeta Chegou até aqui E chegou em todas As partes do mundo Para ver que Nós somos Um ambiente só Nós vivemos Numa mãe terra E nessa mãe terra Tudo que a gente faz Num canto A gente está Interferindo No outro ponto Eu quero agradecer A todas as pessoas Que nos assistiram Que estiveram aqui conosco Na nossa transmissão Nosso muito obrigado Se inscrevam no canal Aqui na parte de baixo Tem o inscrever-se Clique ali E esteja mais um inscrito Clique no sininho Para receber as nossas Próximas transmissões Eu quero agradecer A Renata A Inacema A Márcio Roberto Gabriel Padre Xavier André Que participaram Da nossa transmissão E deixar aqui Dentro da nossa programação Dentro de minutos Nós temos aqui O Gustavo Conde O linguista Ele vai conversar Com outro integrante Do canal Resistente Começa agora 15h30 Daqui dois minutinhos Ele vai desencifrar O Enigma Mourão Então daqui dois minutinhos A gente tem o Gustavo Conde Aqui conversando No canal Resistentes E às 16h Também nós temos O ex-ministro José Dirceu Conversando aqui No canal Resistentes Falando sobre a questão Do momento político Que o Brasil vive Dessa maneira Me despeço de todos vocês Um beijo Grande A cada um No fundo do coração Sejam sempre bem-vindos E a gente está aberto Aqui para o nosso debate Padre Xavier Um meu agradecimento Fraterno A você Pelas suas palavras E por ter tido Essa benção Muito próxima De todos nós Obrigada a todos Um abraço É isso aí Obrigado a você Obrigado a Renata Obrigado a Márcia Obrigado Um abraço Um abraço Ah uma foto Exatamente Faz a foto Renata Faz a foto Paulo Vou fazer uma foto aqui Pode deixar Ah Tchau